Essa gay diz que a bicha é gay Nutella gente, grava a cara dela Ué, que isso? Ué, que isso? Você gosta de homem? É, eu sou evangélica e hétera Você tá todo regaçado Quer ser o meu remédio? Ninguém sarrou em você? Eu sou noiva Ah, você é noiva? E cadê seu noivo? Tá na casa dele Sarrando em alguém? Não Salve minha rapaziadinha do canal, bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal Estou presente no aniversário do Matheus Babado Secreto Oficial Uma das páginas mais badaladas de fofoca Fofoca não De informações da vida alheia Já chega, se inscreve Porque o homem tá aqui O homem não, né? Quase uma mulher, né? Alô, Matheus Fofoqueira, gente Eu não gosto de fofocar Mas fazer o que, né, meu amor? A vida da bicha é fofocar DJB tá babado, né? Entregou tudo Estão olhando a minha bunda O que você achou? Meu amor, a bunda tá mais empinada que a minha bunda Oi, gente Oi, gente Diz que Beyoncé tá pegando um boy E aí, tá, mamô? E tá aqui o boy? O boy tá aí Beyoncé tá pegando bofe Isso é um problema danado 31 anos Por que você resolveu fazer essa festa da fantasia? Oi, gente Era meu sonho Reuni essa galera Que eu amo É o meu meio Então acho que BH tem que mostrar Que a gente sabe fazer festa também, tá, gente? Então é isso aí que eu quero entregar Conteúdo Vem muita coisa boa por aí Vai acompanhando e comenta aqui embaixo Ó, JB, meu amor É o melhor Não existe Esse aqui eu amo de paixão Beijo Gente, tamo aqui no Anos do Mateus Tamo junto, vambora Vem, vem Vem gravar Tudo bem? Tô bem Tá vendo que eu tô todo machucado, né? Você tá todo arregaçado Quer ser o meu remédio? Você, fãs Foi eu que fiz esse estrago? Foi você que fez isso? Minha namorada tinha que é ela Foi eu que fiz esse estrago todo aqui? Imagina o seu namorado Tá suja de batom Tá suja de batom Cara Vocês são namorados? Essa gay diz que é bicha gay Nutella, gente Grava a cara dela Uai, que isso? Uai, que isso? Que nojo, né? Faz a mesma coisa você? Não, não pode Tem os que me livrem Eu sou garota, não faça linha lésbica Eu não sou lésbica, galera Escuta Você não pega a mulher aí? Eu não sou lésbica, gente Não consigo Você gosta de homem? É, eu sou evangélica e hétera Eu também gosto de homem Você gosta de homem Você também gosta de homem? Eu sou homem, né? Ai, você tá passando em cima de mim? Mas aqui, olha só Pera aí Vamos resolver isso aqui na facada Mas seu namorado aí Minha, ele já tá saindo de perto Mas pera aí Como é que nós vamos fazer? É um pedido de namoro É Mas é todo mundo? É um pedido de namoro Vem, vem, todo mundo Aqui, mas aqui Ai, aqui Vamos sem companhia E seu namorado, mulher? E ele nem tá vendo Presta atenção Ele tá loucão Que ele nem tá nem vendo, cara Você quer me beijar mesmo Com seu namorado ali? De verdade Dá uma olhada Olha lá Ele tá interessado no super homem Então a gente pode Do nada, assim? Pode Qual é o problema? Tá tudo bem? Tudo bem pra mim Gravando? Gravando Hoje, o que te traz aqui hoje? Isso que eu quero saber Ah, Carol Lourdes Tá gostando? Já tô indo embora, né? Por que tá indo embora? Não deu certo a sua missão aqui? Que missão? Não sei Você veio sarrar em alguém? Não sei Não sarrou em ninguém aí? Não, não Ninguém sarrou em você? Eu sou noiva Ah, você é noiva E cadê seu noivo? Tá na casa dele Sarrando em alguém? Não Não, esquece isso Esquece isso Isso é palhaçada Ele ficou em casa, né? Foi Ele mora em outra cidade Outra cidade? Qual cidade? Não posso falar Peraí, seu noivo mora em outra cidade? Ah Qual a chance de ele ter uma noiva lá? Não, qual a chance que eu tô perguntando? Nenhuma Você nunca parou pra pensar nisso? Que ele pode nesse momento Ninguém dorme sozinho no frio Hum, coitado Não, né? Dorme Dorme? Nossa, tem uma cara de apaixonada Tô brincando, viu? Faz uma declaração de amor pro seu noivo Mozão, te amo Larga ela e vem ficar comigo Perguntas leves pro Coringa, né? Bem leve Bem leve? É Meu nome no Instagram é Foguinho Então bora Você já tá fazendo propaganda do seu Instagram, né? Lógico que eu não sou obrigado E o que você posta lá no seu Instagram de interessante assim? Dancinha Então faz a dancinha Legal, legal Quantos seguidores lá no Instagram? 30 mil É gente do mundo inteiro, né? Não sei Árabe? BH Rio, eu moro no Rio Árabe, tem árabe também? Não Na árabe eu acho que não Acho que ninguém te segue lá da Arábia, não? Não sei, não colhei O que vai ter lá no seu Instagram essa semana? Vai ter dancinha Quinta-feira eu tô partindo pro Rio de Janeiro Interessante isso A casa de influenciadores Top, hein? Top De dancinha? De dancinha Dancinha é o top do momento, né? É Quem faz dancinha? Exatamente Show, né? Show de bola Gente, siga-me que eu faço dancinha, vai Segue muito, ó Vai ter muita novidade lá no meu Instagram Dancinha pra você que gosta Não, peraí Muita novidade Dancinha pra você que gosta E o que mais? E quais as outras novidades? Vou deixar de esporte Dancinha, né? É, dancinha É Dancinha, não é isso? Várias novidades, dancinha, né? É Pode falar, meu amor Não, meu amor, nunca sou eu? Claro Filma a cara da Ana Vem cá, Ana Vem cá, vem cá, vem cá Fala Sabe o que eu tava pensando ali? Quem dera se fosse assim comigo Hoje eu comprovei que é mesmo A Anaconda do Vitão Ai, meu Deus Filhote Aí, vou falar com quem? Fala seu nome, jogador Vinícius Me dá um conteúdo aí Caiu no meu papi Você corta Opa Se você não for na minha festa Eu corto a amizade Vai, convite ao vivo assim? A vagabunda já tinha Oh, mano É verdade, já me convidou Ano passado você me deu o bolo Deu o bolo? Já é a segunda vez que ela fala Que eu dei o bolo E eu estou registrando agora Ó, ele deu o bolo No aniversário e no Halloween Mas agora Não, mas agora Vamos revelar isso pra todo o Brasil Que no final do ano Estarei no seu aniversário Não, mas não é no final É daqui a um mês Então Daqui no final do mês que vem 9 de julho Se o JB não for Ele é corno A pergunta é Tá vendo Daqui sua mão Tá vendo que Eu estou todo machucado, né? Tá bom Vai Tô vendo Quer ser meu Quer ser meu remédio? Não Bebi toda Agora você quer fazer essa entrevista? Meu nome é Beth Meu nome é Beth Bupe Estou aqui no aniversário do Matheus Estou aqui no aniversário do Matheus Esse é meu Que número de copo que é esse aí? Eu não parei pra contar não Você tá contando? Como é que é? Você já sarrou em alguém aí? Não Não sarrei Alguém sarrou em você? Ninguém sarrou Olha qual que é a pergunta Qual que é a pergunta? Vai Na resposta A pergunta ali? O que é isso? Ele tá todo machucado Vai Tô fora Lá ele Porra, lá ele Eu tô andando na câmera Pra ele falar ali Ele não falando nada Não Olha esse negócio aqui Pega mal Olha isso aqui Olha isso aí Pega Você só é todo mundo Não Então me ajuda Então me dá um conteúdo Dá um conteúdo É um beijo Aqui ó Vamos falar Que legal Que isso aqui O que meu pai vai falar comigo? Foda Você tá ali Você tá na minha vestia Fantasia Fantasia Aí tem que ter isso aqui Batendo na minha cara? É um balanço Você tá levando uma balanço Aí ó Tô fora Manda um beijo pra alguém Manda um beijo pro marido Olha lá a cara dele Fala Eu te amo Eu te amo Fala, fala Declaração de amor Eu te amo Tá meu amor? Mas é lá que você tem que falar Tá bom Tudo logo